Bom, o tutorial de hoje é de uma maquiagem que eu faço sempre. Sabe aquele dia que você precisa estar um pouquinho mais maquiada, mas você não está com tempo, não está com muita paciência e não está com a menor criatividade para inventar o que você vai fazer? Então, minha filha, se joga no esfumado marrom que tudo dá certo. Tanto para o dia a dia, para o trabalho, quanto também para aqueles eventos, uma festa, por que não? Às vezes é só colocar uns cílios postiços e, ó, você está pronta. Esfumado marrom, gente, não tem erro. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa esfumada aqui, ó. Essa maquiagem que vocês tanto me pediram quando eu postei a fotinha. Então, vamos lá. Para começar, eu vou usar uma sombra marrom. Na verdade, é ela que eu vou usar no nosso olho inteiro. Somente essa sombra, que é a Café com Chocolate, da Arela Makeup, da coleção da Becca Bright. Mas pode ser qualquer marrom que você goste e tenha em casa. E também um pincelzinho de esfumar, que é com ele que a gente vai fazer praticamente nosso olho inteiro. A gente vai começar, ó, depositando a sombra aqui em toda a pálpebra. E, ó, e com esse pincel, tudo com esse pincel, tá? E vamos já esfumando, ó. Fazendo movimentos de vai e vem. Principalmente aqui no cantinho externo, que é onde a gente quer que fica mais escurinho. Para dar essa sensação de degradê. Eu também gosto de vir com o pincel mais gordinho, para também esfumar e dar um efeito ainda mais sutil e esfumado. Gente, vocês podem ir dosando a intensidade desse marrom, se você quer mais escuro, mais claro. Ó, tá vendo que eu coloquei um pouquinho mais aqui no cantinho externo, para ele escurecer um pouquinho mais. Então, você vai dosando a quantidade de marrom que você vai colocar, para criar o efeito ideal, assim, que você quer, tá? Com o pincelzinho lápis e a parte iluminadora mais clarinha desse duo de bronzer, que a gente vai usar aqui para fazer o contorno. Eu vou clarear aqui, ó, o meu cantinho da lágrima, trazendo um pouquinho para dentro, ó, gente. Tá vendo? De qualquer jeito mesmo. E daí você volta com o pincelzinho de esfumar e mescla tudo isso daqui. Porque daí ele vai dar uma entradinha de luz. Tá vendo? Lápis Total Black preto da Vult. A gente vai marcar bem, tanto a parte superior dos cílios, quanto a inferior, tá? Deixar bem marcadinho, mas não se preocupa porque não é um delineado. A gente vai esfumar isso depois. Marcação com preto feita. Com a própria esponjinha que vem aqui, ó, no lápis, a gente vai pegar, ó, e esfumar isso daqui. Para não ter problema de ficar, ai, eu fiz tortinho, ou coisa e tal. Só vim com ele borrando em cima, tá? Pincelzinho chanfrado e novamente a sombrinha marrom. A gente vai esfumar, ó, toda a parte inferior dos cílios, trazendo aqui para o cantinho, tá? Colocando esse marrom, a gente sela esse lápis e evita que a maquiagem borre, sabe? E antes de partir para a máscara de cílios, a gente faz o seguinte. Volta com o pincelzinho de esfumar, ó. Vem aqui com ele mesmo, sem pegar produto, tá? Aqui, ó, no cantinho externo e dá uma esfumada nesse pretinho do lápis, para ele não ficar marcado. E também para escurecer ainda mais o nosso canto externo. E como esfumado nunca é demais, como eu sempre falo para vocês, volta com o pincelzinho mais gordinho de esfumar e, ó, dá aquele acabamento final para ficar bem esfumadinho. Olho praticamente pronto e agora para dar aquele efeito final, você pode colocar cílios postiços, mas como é uma maquiagem mais prática para você fazer quando você quer esse efeito mais tomaquiada, mas não demorei tanto para fazer, entendeu? Então se joga na máscara de cílios, gente, e vamos aplicar muitas camadas. Hoje eu vou usar a minha queridinha do momento, que é a Duplo Turbo Impacto da Eudora Soul e já tem resenha e vídeo dela lá no blog, viu? Voltei e o olho está pronto! Muito simples! É aquele olho marronzinho no olho inteiro que já dá aquele efeito, nossa, ela está maquiada, mas você só pegou o marronzinho ali, ó, fez assim e está pronta. E como é muito básico, o batom você pode se jogar. Pode tanto optar por uma opção mais nude, como este daqui, que é o Beijo Doce da Ricoche, como também pode ser um pouquinho mais ousada e optar por outras cores de batom, como, por exemplo, este outro aqui, ó, super mais assim, né, mais vibrante, mais escuro. Como o Bem Me Quer da Ricoche também, que é esse daqui, que é uma cor que eu não sei definir. Meio malva, com fundo avermelhado, só sei que é mais poderoso, né? E essa é literalmente aquela maquiagem que eu chamo de coringa, para todas as ocasiões, quando você não sabe fazer e precisa estar maquiada. Pronto, gente! Faz essa maquiagenzinha marronzinha, esfumada, que serve tanto para sair, como para o dia a dia, para uma festa, para sair à noite, para ir para o shopping, serve para tudo! Bom, pelo menos para mim, né, eu uso sempre! Então, se você gostou, já sabe, né, deixa aquele joinha aqui embaixo para mim, a listinha de todos os produtos eu vou deixar linkado lá no blog, com fotos e mais detalhes da make para vocês. E, gente, se você não é inscrito, não deixa de se inscrever aqui, tá? Para conferir sempre todos os vídeos. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau!